Música Inicialmente, dar um bom dia a todos presentes. Como presidente da COF, nós temos a incumbência de realizar a audiência pública com a finalidade de receber o Poder Executivo para demonstrar e avaliar o cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. E aí eu convidaria, para chegar até a mesa, eu sei que depois tem a COF, o vereador Juliano, também o nosso líder do governo e membro da COF, o vereador César Guém, e também o nosso secretário municipal de finanças, o Matheus Frosa. E convidaria também o Ricardo, da Câmara de Vereadores, para fazer parte da mesa. Eu fico no aguardo da lista para relacionar as autoridades e pessoas que representam algumas entidades. Então, tão logo tem a lista, eu vou fazer a referência. Então, dizer que no dia 28 de 5 de 2019, 9 horas, plenaria da Câmara de Vereadores, edital publicado no Jornal Diário Santa Maria, de 21 de 5 de 2019, diz o seguinte. Câmara de Vereadores, sendo democrático Adelmo Simagenro, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Audiência pública. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de receber o Poder Executivo para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019, a ser realizada no dia 28 de maio de 2019, às 9 horas, no plenarinho da Câmara de Vereadores. Vereadora Maria Aparecida Brizola Maier, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria. Santa Maria, 21 de maio de 2019. Embasamento legal. Parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. E, conforme determinação legal, o Poder Legislativo deverá realizar audiência pública que verificará se o Poder Executivo cumpriu ou não as metas fiscais, resultado primário e nominal, estipuladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Portanto, quem organiza audiência é o Poder Legislativo, através da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Entretanto, a explanação dos resultados fica a cargo do Poder Executivo. Eu solicitaria a lista, o secretário da nossa comissão, para agradecer e podermos dar continuidade à audiência pública. Então, recebemos na nossa casa, Silvia Vontobel, presidente da Observação... Observatório Social, isto. O Tiago Carrão, presidente da Comissão de Combate à Corrupção. O Clayton Mota, seja bem-vindo. Prefeitura Municipal de Santa Maria, faz parte do controle interno. E também a Elisângela Carvalho, que é assessora técnica desta casa, juntamente com o Ricardo, que faz parte da mesa. Então, também o Milton Castanho, da Sociedade Civil, que aqui está. Sejam todos bem-vindos. E, de imediato, nós... A apresentação das informações e as respostas dos questionamentos serão a cargo da Superintendência de Gestão Orçamentária e Financeira da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Contadora responsável, Grace Piveta. Mas, antes da apresentação, eu abro espaço para algum membro da mesa que gostaria de se manifestar. Então, passamos de imediato à apresentação. Será feita ou pelo secretário? Pela Grace. Pela Grace, a informação que nós temos. Então, a palavra, nesse momento, é sua. Bom dia a todos. Alô, alô. Então, estamos aqui para apresentar as metas relativas ao primeiro quadrimestre de 2018, de 2019, que foram estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, atualizadas pela Lei Orçamentária Anual, em vigência agora, para esse exercício. Nós trouxemos aqui um modelo definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é a explanação das metas, mas eu fiz um material mais elucidativo, que o Leandro vai colocar aqui. Então, como o presidente ali comentou, é uma exigência da Lei 101, que nós fazemos essa audiência para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas. Elas visam o equilíbrio das contas públicas de um modo geral, comparando a receita versus a despesa. e essa audiência, então, ela verifica se o equilíbrio vem ocorrendo. Se não ocorrer, nós temos que adotar medidas gerenciais para reconduzir ao equilíbrio das contas públicas. As metas fiscais se dividem em meta-resultado primário e meta-resultado nominal. A meta do resultado primário, ela compara receitas e despesas primárias, de acordo com o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, e o objetivo é que as receitas devem suportar as despesas previstas para que o município tenha capacidade de honrar os seus pagamentos. A meta fixada lá na Lei Orçamentária Anual, ela previa uma receita primária de 643 milhões, em comparação com uma despesa primária de 639 milhões. O resultado primário fixado como meta para o exercício seria a gente ter uma receita superior às despesas em 4,8 milhões. Nós estamos no primeiro quadrimestre, estamos com uma receita primária de 238 milhões, uma despesa primária de 179 milhões. Estamos com um resultado positivo de 59 milhões. Estamos atingindo a nossa meta com um valor bem superior. No decorrer do exercício, a gente vai avaliar o comportamento das metas quando a gente chegar no segundo quadrimestre. Se precisar, a gente vai revisar e atualizar a lei para que a gente consiga cumprir o previsto. A meta de resultado nominal, ela traz a comparação do período, da dívida de um período com o outro. Ou seja, o que a gente tinha de dívida em 31 de dezembro, em comparação agora com 30 de abril. Então, ela mede a evolução da dívida. A meta, então, quando foi estabelecida, ela era dessa forma. Eu tinha uma provável dívida para 2019 de 115 milhões, teria deduções de 83 milhões, que seriam os recursos para a cobertura dessas dívidas. Eu teria um resultado no exercício de 32 milhões de endividamento, dívida de longo prazo. O resultado, a gente compara um período com o outro. Então, 32 milhões é o que eu teria como expectativa para 2019. Comparo com o resultado do endividamento anterior, o exercício que seria de 2018, eu teria uma possível redução de endividamento em 15 milhões de 2018 para 2019. Então, nós chegamos no primeiro quadrimestre, com uma dívida de 137 milhões. Deduções de 180 milhões, ou seja, saldo financeiro disponível e outros créditos decorrente de registros no ativo do município, que eu teria, então, 180 milhões de dedução, ou seja, o meu resultado, por enquanto, está com um superávit de 43 milhões, ou seja, nós temos 43 milhões a mais do que de dinheiro para cobrir as dívidas. Uma análise assim apresentada. Em comparação com o resultado de 2018, que seria um endividamento de 8 milhões, atualmente, então, nós estamos com uma redução no endividamento em 51 milhões. Esse é o resultado apurado para o nosso primeiro quadrimestre. Essas informações vão ser publicadas no jornal no dia 30, estão disponíveis no site da Prefeitura, e é o que nós temos para trazer hoje de informação para vocês. Se alguém tiver interesse nesse material, eu tenho umas cópias para entregar aqui, e, se precisar, nós estamos aí para esclarecimentos. Obrigada. Então, nesse momento, agradecemos à contadora Grace Piveta pela sua explanação, e, de imediato, eu abro espaço à mesa para algum questionamento. Gostaria de dar bom dia a todos e a todas. Eu, particularmente, em 2017, tive esse privilégio de ser o presidente da COF e presidir essas audiências. e eu queria parabenizar a Grace e o próprio observatório, que têm provocado nas nossas audiências, nas nossas reuniões, uma maior transparência e uma maior didática na apresentação. E, hoje, nós observamos isso. Agora, nesse gráfico, a gente pode ver que ela abriu as contas que ela apresentou, mas a apresentação que ela nos mostrou foi muito mais didática, deu para a gente perceber e aprender um pouquinho mais sobre o nosso orçamento. Então, particularmente, não tenho nenhuma dúvida, só para dar os parabéns e dizer que estou como relator da LDO e eu pretendo fazer isso aí neste ano. Hoje apresento o relatório, agora, às 11 horas, apresento o meu parecer preliminar, pedindo mais alguns documentos para o Executivo, e pretendo abrir esse ano, até na última audiência pública do ano passado, o próprio Observatório Social também pediu para que a gente abra as contas. Se o orçamento do meio ambiente é 22 milhões, eu vou pegar e vou mostrar onde é que vai os 22 milhões. 18 milhões vai só para o lixo, coleta o lixo. 3 milhões só para o pagamento de salário. E daí sobra 1 milhão para fazer poda. É só um exemplo, estou dando um exemplo. E sobra 1 milhão para fazer poda, para arrumar jardim, para fazer limpeza. Então, nesse sentido, eu vou trabalhar para a gente apresentar na audiência pública da LDO algo nesse sentido aí. Obrigado. Continua o gerador César Guém. Gostaria de se manifestar? Bom dia a todos. Gostaria de comentar a mesa, presidente, maneco, nosso secretário de Finanças, toda a equipe da secretaria, Grace, Ayrton, pessoal do observatório também. É importante a presença de vocês nesta casa e cumprindo com o objetivo do observatório, que é ajudar a fiscalizar e construir situações cada vez melhores para o município, ou seja, total transparência, que todos aqui eles possam olhar onde o município investe os recursos arrecadados pela população. Queria parabenizar a prefeitura por este quadrimestre, acho que perfeitamente responsável a aplicação dos recursos. Dizer também que eu fico um pouco preocupado com relação até a projeção financeira do município até o final do ano, que a gente vê que grande parte dos recursos hoje, arrecadação direta e arrecadação de transferência, que é o maior recurso que o município hoje recebe, recurso de transferência advendo ICMS. Nós estamos em uma economia estagnada, e a gente não vê na luz, no fim do túnel, até o presente momento, isso preocupa também a todos nós, e preocupa mais ainda o prefeito, o secretário de Finanças do município, para honrar os compromissos. Graças a Deus, hoje são raros os municípios que conseguem pagar folha em dia. A gente vê a situação do Estado hoje há quantos e quantos anos, pagando parceladamente. A prefeitura honra com todos os seus compromissos, em dia, com todos os seus fornecedores, não tem um real em atraso no município hoje. Isso é muito importante para toda a sociedade santamarense. Então, parabenizar a gestão financeira do nosso município. e muitas vezes o prefeito tem que conter, fazer algum contingenciamento, que já foi feito, e estamos em contingenciamento, e não quer dizer corte de recursos, mas é uma postergação, conforme a receita do município, conforme a arrecadação, do ICMS, a segunda grande fonte da arrecadação do município também advém através do ISQN, é o esforço de toda a sociedade empresarial ajudando a construir recursos para o município aplicar em segurança, em habitação, em saúde, enfim, infraestrutura básica e a obrigação por lei. Então, queria parabenizar novamente a prefeitura pelas ações que está desenvolvendo até o presente momento com relação às suas finanças. Como eu já consultei o nosso secretário, a posterior, então, pode falar, sim, é que está gravando, se puderes. Nós acordamos que o secretário irá ouvir a todos e depois ele faz as considerações em cima dos questionamentos, está bem? Então, bom dia a todos. eu acho que é uma boa oportunidade, já que estamos aqui, também está o observatório. Depois, na fala do secretário, acho importante também nós sabemos como se chegou aos números, como se chegou aos números, por exemplo, da meta de resultado primário e nominal, ou seja, houve um estudo para que as metas chegassem a esses números, e... então, essa pergunta, sim, na sequência. Obrigado. Está bem. Então, nesse momento, nós abrimos espaço se alguém que está presente ou representado gostaria de fazer as suas considerações e também algumas indagações a respeito. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente, participando dessa audiência pública. Tudo bom, bom te ver. ontem eu entrei no site da prefeitura e peguei alguns relatórios para dar demonstrações financeiras do primeiro quadrimestre da prefeitura municipal. E aí eu fiquei com uma dúvida e olhando hoje, talvez, provavelmente, depois tu vai colocar, e com relação à questão do pessoal, despesas de pessoal. Eu, estudando a legislação, de acordo com a legislação, com a lei, o artigo 18 da lei de responsabilidade fiscal, inciso primeiro, as outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, eles não estão computados, pelo menos, neste relatório que foi disponibilizado no portal de transparência. Então, eu gostaria de entender como é que funciona esse mecanismo e onde é que estaria esse valor dentro das despesas de pessoal do município, sendo que ele, de acordo pelo meu entendimento, não sou advogado, ele teria que compor as despesas de pessoal que concorreriam para a questão da responsabilidade fiscal. Então, eu gostaria de dar um entendimento disso, se possível, por favor. No mais, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e pela demonstração de vocês, em que vocês estão na busca e na melhoria da transparência, trabalhando e tentando desenvolver uma tecnologia, uma metodologia possibilitando que a população venha a entender as contas do município de uma forma não tão técnica, que eu sei para que quem é do mundo técnico não é tão fácil, porque tudo é muito óbvio, mas, para nós, cidadãos, é importante a gente poder entender e perceber onde é que está indo o dinheiro público. E eu quero agradecer que vocês entraram nesse caminho e logo, logo, vocês vão estar craques e doutores nesse assunto. Porque é isso que a população quer, ela quer poder olhar um relatório, ela poder olhar uma lâmina e entender o que vocês estão querendo dizer. E é esse o propósito dessa audiência. Então, muito obrigada. Depois, não sei se você vai falar e vai discorrer de mais alguns assuntos, se a gente pode voltar a fazer alguma pergunta se houver dúvidas. Pode ser? Então, está. Muito obrigada. Está bem. Não sei se mais alguém gostaria de se manifestar. Carrão. Bom dia, presidente. Bom dia. Gostaria de justificar a retirada do vereador Juba, porque ele é da COF. CCJ, perdão. Mas da COF também, mas ambos os vereadores são da CCJ e tem agora às nove e meia a reunião da mesma. Então, nós continuamos o trabalho. Bom dia, presidente. Bom dia, secretários. Bom dia, senhores que estão aqui presentes. Eu venho em nome da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, como presidente da Comissão de Combate à Corrupção. Estamos nos aliando ao Observatório Social. Mas a minha fala hoje é para colocar à disposição a Ordem dos Advogados, que não como um órgão de fiscalização, mas mais como de orientação e apoio, a Ordem quer se tornar, ou cada vez mais, um órgão vivo junto às organizações e à administração pública de Santa Maria. Também ao cidadão está abrindo as portas para qualquer tipo de denúncia ou orientação ou qualquer tipo de ajuda que possa prestar. Não só os órgãos públicos, também como as empresas privadas, junto às leis de complice anti-corrupção. mais perguntas eu não tenho. Gostaria também de parabenizar a contadora do município. Parabéns pela apresentação e explanação muito sucinta e bastante clara, como a nossa presidente do Observatório diz. Faça entender. Fala o bom português, diferente do direito que tem o juridiquês, que é difícil de entender. Nós temos que levar essa comunicação, essa fácil compreensão à população. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, nesse momento, a palavra está com o nosso secretário para as suas considerações. E depois, se houver alguma necessidade de alguma outra solicitação, o objetivo é este, sanarmos todas as dúvidas possíveis. Bom dia a todos. O vereador Maneco, presidente da comissão. Na verdade, as minhas considerações vão começar no vereador César Guen, vou até o Adriano e concluo na Silvia. Quando o vereador falou, e é um fato, então, hoje nós trabalhamos no município em relação a 2018, o mesmo período analisado, com as receitas em torno de menos 26%. Isso é extremamente significativo. Nossa arrecadação não está acompanhando realmente a despesa. e por isso que nós estamos, sim, em medida de contingenciamento em todas as secretarias. É por esse motivo também que passou aqui na Câmara de Vereadores. Também faço um agradecimento, vereador Maneco. A reposição salarial dos servidores do município, ela vem, sim, de forma parcelada, 2% em 1,75%, em virtude desta situação, uma medida prudente para poder cumprir com os compromissos. o nosso principal imposto hoje, isso acho que é visto e percebido na cidade em termos de arrecadação, é o ITBI, não é o ISS e não é o IPTU que pesa no meu orçamento, é o ITBI. A gente não está vendendo imóveis, existe uma escassez de crédito e isso reflete automaticamente no nosso caixa, não é meu, o nosso, acaba refletindo no nosso caixa e também os repasses do ICMS, a porcentagem do ICMS que vem para o município. Nós tivemos até um certo alento em relação ao pagamento do IPVA, mas isso agora cai de novo e nós entramos no segundo semestre, vamos dizer bem assim, torcendo realmente recursos, buscando, mas isso nos leva também a ser mais criativos, de certo modo. Então, já está para chegar aqui na Câmara de Vereadores, uma proposição da Vereadora Cida, do Vereador Juba, já está basicamente 100% fechado a possibilidade que o município vai ofertar a partir de janeiro, que tudo é certo, vamos ser otimistas, a possibilidade de eu pagar os meus impostos com o cartão de crédito e com o cartão de débito também. Então, isso já vai para o ano que vem essa possibilidade. Nós estamos trabalhando muito, muito, muito em cima disso também para reformular o nosso primeiro andar lá, que é o atendimento do IPTU, que é o atendimento do ISS e que é o atendimento do ITBI, porque nós temos essa consciência que nós atendemos muito mal também a população. Então, nós queremos mudar esse processo e já estamos discutindo, já vou falar já aqui, que é uma possibilidade que nós vamos discutindo já em relação à emissão dos carnês do IPTU. Nós queremos colocar de todos os nossos servidores do município no acesso ao contra-cheque, que ele possa imprimir direto lá. E também já faço um apelo aqui para essa casa, para a gente também colocar para todos os funcionários dessa casa aqui o acesso ao carnê do IPTU, todo mundo possa tirar o teu juntamente quando acessa o contra-cheque. Eu quero eliminar esse gasto também com a impressão dos carnês e vamos buscar outras parcerias, eventualmente levar até para regiões da cidade que a gente possa disponibilizar esse serviço, enfim, até por WhatsApp, por e-mail, que a gente consiga fazer uma entrega, porque muitos aqui provavelmente nem receberam o carnê do IPTU por uma falha de entrega. Em relação ao que o Adriano falou, em relação ao resultado de 59 milhões, esse resultado... Ricardo, desculpa. O que o Ricardo falou, em relação ao resultado, esse estoque de 59 milhões que existem, na verdade, ele existe, mas ele está sendo gasto. Um exemplo é o próprio FUNCIP, o Fundo de Iluminação Pública, que ele compõe esse 59 com 8 milhões, mas 4 milhões já estão comprometidos, é que vão ser gastos na troca da iluminação pública por luzes LED, enfim, já tem um projeto encaminhado também em relação ao próprio FUNCIP. O Fundo do Meio Ambiente, que é uma proposta que está aqui na Câmara também, que compõe esses 2 milhões, que nós queremos também a questão dos resíduos sólidos para utilizar esse recurso propriamente do Fundo do Meio Ambiente aqui também. O Fundo Municipal do Direito da Criança, que também depende de projetos encaminhados pelas entidades, que tem essa composição de estoque desses 59 milhões. Talvez, se não fosse por esses resultados aqui, o resultado poderia ser até, vamos dizer assim, não negativo, mas bem próximo do aceitável. E esse dinheiro, ele ainda pode ser gasto no decorrer do semestre, quer dizer, ele vai ser gasto, sim, no decorrer do semestre, esses recursos. em relação à pergunta do observatório, em relação às despesas de pessoal e à contratação de terceiros. Vamos lá. A Grêcia pode me corrigir. Quer falar, Grêcia? Eu ia dizer dos 45%, 46%. O cômputo das despesas com o pessoal obedece a uma instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado. Esses contratos de terceirização, eles têm um regramento específico para serem computados como despesas com o pessoal. Até então, no entendimento do Tribunal de Contas, nós não temos essa situação. Nós só temos as nossas despesas de inativos, repasses, o pessoal ativo, as horas extras, os vencimentos. Então, isso que compõe as despesas com o pessoal. O auxílio de transporte não é despesas com o pessoal. O auxílio de alimentação não é despesas com o pessoal. Esses decorrentes de contratos de terceirização, até o momento, nós temos terceirização, mas nós contratamos o serviço e não as pessoas. Então, é esse enfoque que, atualmente, o Tribunal está entendendo que nós não temos essa situação de terceirização de serviço de pessoas, e sim, de serviços. Não considera nada do que nós temos como despesas com o pessoal. Por isso que esse campo está em branco. Nós podemos complementar essa informação, com certeza. Nós estamos... Para... Até... Nós estamos... Foi uma indagação que foi feita ainda em março, no início de março, quando a gente falou do... A gente está aperfeiçoando a... Vamos dizer bem assim, a divulgação desses resultados aqui. Então, a gente vem trabalhando em torno disso, com um conceito, para cada vez ficar cada vez mais claro essa explanação contábil de que se tem passagem, que, para nós, parece muito óbvio, mas, talvez, para o público leigo, não. Então, nós temos que nos aproximar do público mais leigo, que ele sabe interpretar essas informações até para gerar questionamento. se não, a gente só fala, 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 e as pessoas acabam não entendendo esse processo em si. Então, da minha parte, era isso, falar da situação, dos resultados, o porquê desse resultado dos 59 milhões aqui, a questão dos impostos, como é que está a arrecadação dos impostos também do município, e também o que nós estamos buscando também em termos de receita. Nós estamos, sim, trabalhando e dando um enfoque especial, sim, nas receitas do município, focando, sim, na arrecadação, na verdade, tentando trabalhar com uma palavra que está em voga hoje em dia, que é a inteligência tributária. E, em função disso, eu fiz convênios com a receita estadual e com a receita federal. Então, a receita federal tem uma expertise muito maior na relação de fiscalização de impostos. Então, hoje, nós temos um convênio que nos possibilita a ter uma gama de informação maior. E, com mais informação, a gente consegue também aperfeiçoar a fiscalização. Essa é a grande ideia. Nós estamos, sim, correndo atrás da receita no município, melhorando a nossa receita e melhorando a nossa arrecadação. E, para isso, a gente está contando com um suporte, isso é muito bom, tanto da receita estadual, com a Ivanice, quanto com a receita federal, com a Araquem lá, que nos possibilita um compartilhamento de informações. Então, semana passada já saiu no diário oficial o nosso termo de cooperação com a receita federal, o qual a gente consegue compartilhar dados aqui de empresas do município e também de pessoas físicas, eventualmente, para nós conseguirmos exercer esse poder fiscalizatório. Então, isso também é uma outra alternativa que a gente vem buscando para aumentar a arrecadação. Estamos se aliando, se a gente não tem um recurso suficiente, e a gente se alinha com quem tem. Essa é a ideia principal. Eu acho que gostaria de fazer mais um questionamento. Aproveitando, em relação às transferências intergovernamentais, Estado e União, um posicionamento em relação a esse ano, que eu acho que é importante. tem, tem. Na verdade, a situação realmente está escassa. E o governo do Estado, hoje, em relação à saúde, bem especificamente, que é em relação à UPA, que é em relação ao SAMU, compra de fraldas, uma série de itens, o Estado, hoje, pagou somente o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Essa é a posição que nós temos hoje. Então, o Estado tem um estoque de dívida com a gente em torno, agora, fechou em torno de 13 milhões, eu não tenho esse valor exato. Então, o município, ele vem pagando essa parcela do Estado. No mês de janeiro, ele pagou, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, e vai pagar no mês de maio. Isso é em torno de 1,6 milhão por mês, que é um dinheiro que sai do recurso, não da saúde, mas também do recurso livre. Então, a gente está fazendo um trabalho lá realmente de ginástica em relação aos recursos. A gente entra em uma segunda preocupação também, que as pessoas também têm um limite para trabalhar em relação à falta de recursos. Então, a gente também tem essa preocupação também que o ambiente também realmente fica mais tenso em função da falta de recursos. O que eu costumo dizer é que ninguém fica feliz devendo. Então, nós também, na secretaria, não ficamos quando a gente está precisando de recursos. Então, a gente realmente, para correr atrás do recurso, esses recursos da saúde fazem muita e muita falta. A questão da judicialização, ela vai ajudar, mas hoje o município gasta um valor considerável em saúde, porque a saúde, obviamente, é prioridade. A gente também desloca muito pacientes para fora do município também, isso gera diário, isso gera recurso, e também isso é uma coisa que também pesa bastante, mas tem que ser feito. mas isso sim, esse 1 milhão e 600 mil por mês em torno que o governo do Estado não repassa, isso faz muita falta sim. Em termos de governo federal, nós sentimos na Secretaria de Desenvolvimento Social, que isso também falta recurso em relação do governo federal, em relação aos cadastros, os recursos vinculados que vinham, que também não têm vindo, isso acaba saindo do recurso livre. E talvez as pessoas não entendam por que faltou o transporte no Francisco Lisboa, na PAI, que hoje já está regularizado. porque o recurso vinculado não está vindo e você tem que fazer uma reengenharia de recurso para suprir aquele recurso daquela secretaria. Isso não é de uma hora para a outra, porque daí eu tenho que negociar com cada secretaria, eu tenho que ver rúbrica de cada secretaria, eu tenho que negociar com cada secretário para compor um valor que o desenvolvimento social precisa. Então, realmente, quando a gente trabalha com a escassez de crédito, a gente acaba também, o tempo também está sempre contra em relação aos prazos. Mas os recursos vinculados, sim, eles fazem muita e muita falta, principalmente na saúde que o município vem arcando com esse valor em torno de 1,6 milhão e um mês que o governo do Estado não está repassando, mas ele sinalizou, ele pagou dois meses, janeiro e fevereiro, e sinalizou que dos 13 milhões passados, ele pagaria 3 milhões no decorrer desse ano. Mas não disse quando ele vai pagar, mas sinalizou que pagaria 3 milhões de um total de 13 em estoque. E ficaria, mesmo assim, devendo dessa. Por isso, quando eu digo que a nossa situação é prudente, ela não é confortável no momento, muito em função disso. Claro, o momento econômico em volta da gente impacta? Não, com certeza impacta. Mas também esses não repasses do governo, eles acabam suprimindo ainda mais o caixa do município que acontece. Continuamos a nossa audiência, se alguém ainda tem algum questionamento. estou achando ótima a audiência. Você poderia falar para a população o quanto que é de impostos que vêm de fora e que não são gerados aqui na cidade direta, de forma que é o IPTU, IPVA, para as pessoas entenderem o que tem que... o município tem que esperar que venha e que não depende diretamente da gente, que incluem também esses valores da questão da saúde, da educação, e também se pudesse colocar qual é a responsabilidade do município, por exemplo, com relação à saúde, quando é que começa a responsabilidade do Estado para as pessoas terem uma clareza um pouco maior do que se pode esperar do município, o que tem que esperar do Estado, porque eu vejo que existe uma confusão muito grande dentro dos comentários, dentro da mídia, em outras formas de comunicação, em que não está claro isso. E eu vejo agora como uma oportunidade de a gente começar a explicar para a população de Santa Maria o que cabe a cada instituição. É possível. É possível. Basicamente, o município tem três impostos. Todo mundo paga um comum a todos, é o uniforme, que é o IPTU. Tem o ISSQN, que é só serviços. todo o prestador de serviço paga a ISSQN, que é a campanha dentro da criataria que tem para a educação fiscal que a auditora Rosaura coordena, que é o Passanota, que é em virtude para aumentar a arrecadação da ISS, que é na prestação de serviço. Esclarecendo o que é a prestação de serviço, o cabeleireiro, o estacionamento, a clínica de estética, o dentista, o veterinário, a academia, são todos prestadores de serviço. O outro imposto, que, em termos de volume, ele é o maior, que é o ITBI, Transmissão de Bens Imóveis, que esses são os três impostos que compõem, basicamente, a estrutura fiscal do município. Os demais são taxas, de alvará, regularização, mas a composição no orçamento é muito pequena, então, é uma composição maior a ITBI, ISS e IPTU, e que compreende esses menos 26, nesses três impostos. Em relação ao estado, em relação ao município, basicamente, na saúde, são uma composição. Então, vamos lá, UPA, ou SAMU, existe uma parceria entre o governo federal, o estado e o município, cada um entra com um valor. Então, o governo federal dá o valor dele, o município dá o valor dele, o estado deve o valor dele. E, quando o estado deve o valor dele, quem paga é o município e não o governo federal. Então, o município acaba absorvendo os atrasos do estado. Isso fica bem claro em relação à saúde. Não é o governo federal que paga, não, é o município que é solidário ao governo do estado e que acaba pagando. Em relação aos demais impostos, no estadual, no caso, é o ICMS, eu não sei a parcela específica de ICMS de retorno, agora eu não... É o maior. É uma porcentagem de retorno. Então, qualquer imposto, qualquer ICMS pago aqui no estado, no município, quem paga ICMS, que é o imposto estadual, ele retorna para o município. Agora, não me engano, não sei quantos porcento é, se é 17, mas é em torno... Vamos dizer que é em torno de 15, entre 15 e 20, ele retorna para o município, no caixa do município. É isso que eu falo que o IPVA te pagou, lá o IPVA te pagou, o seguro obrigatório, e x% do IPVA ele retorna para o município. Da mesma forma, a balada segura, quando ocorrem as multas no município também, junto com a Brigada Militar, e junto também com o DMT, ele retorna uma porcentagem também para o município. É bem pequenininha, é bem pequenininha. Só para nós terem uma ideia, até o início do ano, até agora, de multas, balada segura, enfim, tudo, voltou em torno de 300 mil. Não é um grande valor, mas é um valor que acaba entrando para o município esses retornos. Eles também não são automáticos, também eu pago e recebo. ele tem um certo tempo também de compensação em relação ao ICMS. E os recursos vinculados estão dentro das secretarias. Talvez o principal recurso que eu tenho hoje é na educação, em relação ao Fundeb, que você passa as verbas diretamente para a educação, pagamento de salários, para a melhoria das escolas, projetos educacionais, contratação de professores. Esse é um recurso que vem direto do governo federal. Então, tem o governo federal também na saúde e também na assistência social. Grande parte dos projetos da assistência são verbas federais, como o Bolsa Família, tem outros projetos de gestação. Então, tem uma série de projetos. Na saúde, que eu lembro agora, tem a questão da AIDS, da sífilis. AIDS e HIV têm um projeto federal. Agora, não me lembro muito, mas tem vários projetos vinculados nessas secretarias que vem verba do governo federal de a rúbrica específica para isso. Isso tem. E, eventualmente, também atrasa. Daí os programas são adiados ou são suprimidos ou eles não acontecem. Isso também fazemos um certo controle se os dinheiros estão ou não estão vindo nessas contas vinculadas. A secretaria parece pequena ali, porque nós temos uma estrutura, o Mané conhece lá também, o Ricardo, a gente conhece também, mas são em torno de 147 servidores que estão envolvidos ou com a licitação ou com o orçamento ou com a arrecadação diretamente aqui no município. E hoje vai ter também a explanação da LIDEO já prevendo discussões para o orçamento do ano que vem. E o objetivo desse ano, acho que com o passar das comissões aqui, a gente consegue dizer como é que está a arrecadação do município e qual a possibilidade que tem. O reflexo econômico que nós temos agora no município, na cidade como um todo, também não nos possibilitou neste momento, até ao contrário da Câmara de Vereadores aqui, nós não conseguimos reajustar o vale à alimentação dos nossos servidores, mas isso é um projeto que ainda está na pauta para este ano. Se aumentar a arrecadação, a gente vai lutar, sim, também para fazer este reajuste. Consulta ao plenário se é mais alguém. Todos estão com relação ao que foi explanado, se nenhum dos senhores tem mais dúvidas. contemplou, parabenizar a Grace Piveta, que aqui esteve e que já foi comentado, mas vale a pena ressaltar pela didática. E a gente, como educador, sabe que, às vezes, a gente não tem o conhecimento, é o meu caso, na área de finanças, porque sou da área da saúde, mas a explanação foi bem acessível e muito prudente, inclusive, com excelente didática. Parabéns. De mesma forma, ao nosso secretário municipal de finanças, Matheus Frosa, aos que aqui estiveram, representado, o Tiago Carrão, a Silvan Tobel, e o Clayton Mota, enfim, a todos que aqui vieram, contribuir para esse momento e dizer que a Câmara de Vereadores, como falamos no início, ela é que provoca essa audiência pública, mas compete ao Executivo trazer as informações para a sociedade. Então, o objetivo é monitorar e avaliar o Executivo com relação a respeito e despesas. Então, nada mais a tratar, agradecemos a presença de todos e encerramos essa audiência pública desejando a todos um bom dia e uma boa semana. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto